no dia de hoje. Fala Gau, hoje bateu a sensação da floria em mim, tu lutando bastante, mas não tô vendo o resultado, mas sei que tive conquistas nesse caminho a sudoeste, difícil aceitar isso. É. Cara, é. Salve, Gau. Manda um salve pro JJ mais Neubinha do CS. JJ mais Neubinha do CS, tamo junto.